Em 1964, eu estava recém nomeado terceiro secretário da carreira diplomata do Itamaraty e vinha diante de uma militância estudantil na Faculdade Nacional de Direito, no Rio de Janeiro, no chamado Movimento de Reforma, do qual eu havia sido secretário-geral durante dois anos. E, naturalmente, logo no início do golpe, houve uma denúncia relativa a vários diplomatas que seriam suspeitos, não digo nem de atividade subversiva, mas simplesmente de serem de esquerda. E eu fui um desses que fui denunciado e, enfim, aí respondi o inquérito. O inquérito não foi especialmente rigoroso, mas durante todo o período do governo militar, no Itamaraty houve algo interessante, com exceção do período inicial, que foi o período de Castelo Branco, em que houve uma mudança radical da política externa, nos períodos posteriores, houve uma certa retomada dos temas tradicionais. Então, houve um espaço maior. Acho que é interessante comentar, que às vezes é pouco lembrado hoje em dia, é de que o golpe, que foi um golpe militar, mas foi um golpe muito articulado por civis de direita, pelo IBADE, pelo IPES, há uma lista de civis que eram integrantes do IPES, muito interessante essa lista, porque é uma lista do grande empresariado brasileiro, que apoiou entusiasticamente o golpe. E todos esses meios de comunicação que hoje se apresentam como democratas, a Folha de São Paulo, o Globo, o Estado de São Paulo, eles eram fervorosos defensores do golpe militar, sem contar os muitos que trabalharam na administração e como ministros de vários governos militares, e que hoje se arvoram, alguns já morreram, mas que hoje se arvoram como grandes democratas, muito preocupados com a democracia, porque o golpe, de uma certa forma, foi resultado do avanço das forças, grosso modo, progressistas no Brasil. Na época, o PTB, principalmente, que tinha sua bancada, que vinha crescendo muito, e as medidas do próprio presidente João Goulart, por exemplo, a lei de remessa de lucros, todas as reformas de base que ele anunciou na época, coisas que podíamos, aliás, ressuscitar, porque nós esquecemos as reformas de base, a verdadeira reforma tributária, a reforma urbana, a reforma agrária, e assim por diante, e a questão do capital estrangeiro. Então, isso foi um pouco esquecido. Eu acho que está na hora de retomar. E aí E aí